Então, pessoal, Moraes acabou de despertar a ira do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, após ele ter se insurgido contra o senador. E após ter sido humilhado, Pacheco acabou de costurar um movimento bomba dentro do Congresso Nacional que dá esperança para uma possível aceitação do senador ao impeachment do magistrado. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Em 19 de agosto, Rodrigo Pacheco havia pedido para o seu amigo, Alexandre de Moraes, para que ele desbloqueasse a conta do senador Marcos Duval. No pedido, o senador mineiro alegou que tem o dever de zelar pelas prerrogativas parlamentares e que possui a competência regimental e constitucional para defender as prerrogativas e a eximunidade dos parlamentares. Além disso, que os valores bloqueados seriam impenhoráveis por serem necessários para garantir o sustento de Marcos Duval e de sua família. Ainda segundo Pacheco, a verba retirada é pública e está relacionada diretamente à função parlamentar de Duval. O bloqueio das contas atinge não apenas o parlamentar no exercício da função legislativa, mas também viola a dignidade da pessoa humana. O vetor fundamental previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição da República, argumentou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, pessoal, o que acontece é que o amigo de Rodrigo Pacheco, Alexandre de Moraes, acabou de recusar esse pedido e ainda detonou o senador. Vejam só isso. Na resposta, Alexandre de Moraes alegou que Rodrigo Pacheco não possui legitimidade para pedir tal ação. Abre aspas para Moraes. Os valores bloqueados, independentemente da origem, estavam depositados em contas bancárias de titulares do senador Marcos Duval. Trata-se de valores de titulares de terceiro. O presidente do Senado Federal, em que pese demonstrar compromisso com o parlamento e respeito ao poder judiciário, não possui legitimidade para requerer o desbloqueio. Além disso, não há autorização legal para eventual substituição legal do legitimado. Aí o que aconteceu foi que Moraes liberou apenas 30% do pagamento do parlamentar. Então, pessoal, depois que foi esculachado por Moraes, parece que Rodrigo Pacheco tomou uma atitude. Dando a chance para Rodrigo Pacheco se redimir, o líder do Podemos no Senado, Rodrigo Cunha, apresentou um requerimento para que o plenário da casa avalie essa decisão absurda de Moraes contra Marcos Duval. Cunha defendeu no seu requerimento que o plenário tenha essa prerrogativa a partir de uma jurisprudência do próprio STF. A corte entendeu que o colegiado de 81 senadores pode agir em defesa do exercício pleno do mandato de seus pares. Não estamos inovando. Se o ministro Alexandre de Moraes entende que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não teria legitimidade para questionar a decisão monocrática dele, o próprio STF reconheceu que o plenário do Senado tem essa legitimidade. Pelo seu entendimento, a determinação de medidas cautelares prevê que a decisão do STF pode ser derrubada pelo voto nominal e aberto da maioria dos parlamentares. Então, pessoal, já em resposta a Rodrigo Cunha, Rodrigo Pacheco acabou de avisar que vai analisar o documento. Embora não tenha prazo para dar sua posição, ela deverá ocorrer em breve. Para as assessores parlamentares, a reação do presidente do Senado a este requerimento regular, chamado por Pacheco de questão de ordem, desperta grande curiosidade por também sinalizar como ele deverá se comportar em relação ao pedido de impeachment de Moraes a ser protocolado na próxima segunda-feira 9. Então, pessoal, após ser detonado por Moraes, Rodrigo Pacheco acabou de tomar uma primeira medida contra o ministro.